Vamos lá, manos, ó! E como vocês podem ver, muitos jogadores nessa última atualização subiu seus overais, tá? O Messi tá pegando 106, agora é o maior overall do jogo, antes era 105, agora tá sendo 106 e com isso a gente vai se aproximando cada vez mais dos overais absurdos aí, tá? Vou tá mostrando pra vocês como vocês conseguem chegar a esse overall aí, quais são alguns jogadores que tão alcançando o overall maior agora com essa atualização, tá? Deixa o like de vocês, se inscreva no canal pra estar ajudando aí, é um prazer ter você com a gente todos os dias, segue também o TikTok, tem muito conteúdo bacana por lá também, beleza? Vamos lá aqui então, sem mais enrolação, para o nosso vídeo. Beleza, galera? Então tamo de volta, manos! Muitos jogadores estão aumentando o seu overall agora com essa atualização, tá, manos? Como vocês podem ver aqui, ó, o Maldini agora alcança 103, tá? Para isso acontecer, varia muito de técnico, tá? O que ocasiona aqui, o overall do jogador tá subindo, é o L Roma, tá? Note que esse L Roma ainda é o antigo, esse é o 87. Se você já vinha aqui na lojinha, não sei se você está ligado, né? Durante a live eu acabei pegando, pescando esse L Roma aqui, ó. Ele está com 88, tá? Então muitos desses jogadores estão subindo o overall ainda mais por conta do L Roma. Se você quiser contratar o L Roma também, pode ficar tranquilo e contratar ele com o overall. Então alguns nomes aí como o Maldini subiu o overall aí, como vocês podem estar vendo, tá? E muitos outros, tá? O Peter Cech, mano. O Peter Cech agora, ele pega 103 de overall, tá? Deixa eu pegar para vocês aqui o Peter Cech aqui, ó. Então temos aqui, ó, o Peter Cech pegando 103, tá? Temos um Delete ali também alcançando 100. Deve ser o último Delete que chegou agora nessa box da Champions. Inclusive hoje, às 18 horas, vai ter Packing Open aqui, tá? Lembrando que essas fichas também estão sendo tudo ficha automática, tá, mano? Tudo na ficha automática, assim. O padrão que já vem, você joga lá o padrão. E a própria máquina escolhe aí a ficha desse jogadorzinho aí, tá? Temos aqui outros nomes aí também, ó. O Marquinhos agora tá pegando 100, né? Relâmpago Marquinhos ali, ó. O Saka tá pegando 100. O Salah ali, se eu não me engano, agora subiu para 101, tá? E eu peço para vocês comentarem aí embaixo, mano. Comentam qual jogador seus que aumentou o overall aí, deixa nos comentários aí embaixo, tá? Qual é o técnico e qual é o jogador que aumentou o overall, tá? Que alguns inscritos mandou para mim aqui. Alguns jogadores aí, é, para a gente estar falando nesse vídeo aqui, ó. Eu acho que o Tonalha já pegava 100, aquele Tonalha ali, tá? Mas tem outros jogadores que aumentou também de 96 para 97. Enfim, tá? E aqui temos ele, Erling Brandt, Ancara Messi com o seu maior overall aí. O maior overall que chegou no game agora, galera. 106 aí usando o Guardiola, tá? Note que lá em cima também o Rummenid agora pega 103 de over também, tá, mano? Mais embaixo aqui tem o Rubem Dias ali. O Rubem Dias não, perdão. O Rodri pegando 101 de overall. Então, é uma coisa que vai naturalmente, bom, subindo de overall aí com o passar do tempo, mano. Então, o máximo que a gente viu com os hacks foi 125. Ah, Barão, vai chegar a 125? Uma probabilidade muito grande, tá? Aqui com o Guardiola também, note que o meu screener também bateu 100 de overall, tá? Além do screener aqui, ó. Tivemos aqui o malvado do Vinícius Júnior. Vou procurar para vocês aqui. Se eu não me engano, o Haaland também chegou, tá, mano? Se eu não estiver enganado aqui, ó. O Haaland também do contrato selecionado agora está pegando 100. Tem vários jogadores agora alcançando. Eu só trouxe alguns nomes para vocês ficarem ligados. Deixa eu ver se o meu Marquinhos não pegou porque eu não treinei ele no automático. Eu mexi na ficha dele toda, tá? Cadê o malvado? O Belly Goal pega? Também não. Aqui, ó. O malvado. Agora está batendo 100 de overall também. A carta do malvado aí. Esse Messi. Vamos ver se o Messi aqui está alcançando 100. O Messi agora também está pegando 100. O Messi de 99, ó. O Messi P-O-T-W. Então, note que é muitas cartas, tá, galera? Muitas cartas mesmo. Esse aqui já pegava 99. Não subiu. O Pelé Croato também. Eu mexi na ficha dele, ó. Deve alcançar 100 aí. Deixa eu ver se aqui daqui também não. Enfim, mano. São muitos nomes. Mas eu trouxe alguns para vocês ficarem de olho aí, tá? Provavelmente esse Messi também deve alcançar 106. É porque eu mexi na ficha, tá? Então, muito difícil esses jogadores que você mexe ali na ficha bater 100, tá? Ó, o Donnarumma agora está pegando 100, ó. O goleiro Donnarumma com o nosso queridíssimo guardi-ovos. Deixa eu ver esse De Bruyne aqui. Estou pegando 101 agora, ó. O De Bruyne. Então, é assim. A gente vai descobrindo mais nomes aí no decorrer das lives, no decorrer dos vídeos aí, ó. Para a gente ir conversando com vocês, tá? É muito, muito jogador mesmo, ó. Rala de Chernobyl pegando 100. Aquele Raland ele já pegava. Aí, ó. Agora o de Calvo está pegando 100, ó. Então, é muito, muito jogador que agora está batendo 100 de overall. No Inucucu de vocês, não pegou 100. Tchua Meni, também não. A princípio não, né? Aí, ó. Coliabalha agora está pegando 100. Colibali, ó. Então, tem muitos jogadores que subiu de overall. Beleza? Bastone. Também não está pegando ainda. Então, já note que o Colibali pegou. Júlio César. Foi para 99, ó. Galera, praticamente todos os jogadores aí, se você jogar na ficha aleatória dele, subiu o overall. Então, trouxe só alguns nomes para vocês ficarem ligados aí. E fica ligado também que o L Roma trocou, subiu um a mais de proeficiência. Então, quanto mais proeficiência no técnico, mais a tendência é o overall dessa galera aumentar, tá? O Cruyff aqui, se eu não me engano, agora está pegando 103 também. E tem muitos e muitos outros nomes. Papai Cris aqui, ó. Continua com 99, mas eu mexi na ficha. Pode ser que ele pegue 100, tá? No aleatório. Vou esperar o reset vir mais uma vez aí no 0800, para a gente estar resetando alguns jogadores e testando. Mas, a princípio aí, como vocês podem ver, vários e vários nomes aí subiu o overall. E agora, o teto máximo, a princípio, é 106 do Messi. Beleza? Não esquece de fortalecer, deixar o like, se inscrever e comentar aí qual técnico você está usando e quais jogadores seus aí subiu o overall. Comenta aí embaixo para estar ajudando a nós. Valeu! Aquele abraço, mano. Ó, 18 TPEC Open, hein? Fui!